Podemos retomar os trabalhos e, portanto, iríamos, então, proceder à audição do Sr. Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, a requerimento do PSD, sobre emergência médica e prestação de socorro. Cumprimento Rui Lázaro, mas cumprimento também Joana Amaro e Bruno Moraes que o acompanham e, por isso, desejo também uma boa audição. Uma vez que se trata de um requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, eu passava, então, à palavra ao Grupo Parlamentar requerente, creio que à Sra. Deputada Isabel Fernandes. Sra. Deputada. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, e os restantes elementos desta delegação. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço a disponibilidade de todos estarem aqui hoje a prestar alguns esclarecimentos a esta Comissão. Perante a crise financeira e de falência operacional que se vive hoje no INEM, o Grupo Parlamentar do PSD entendeu útil não ouvir apenas a Sra. Ministra da Saúde, como propôs o Partido Chega, mas também ouvir o Presidente do Conselho Diretivo do INEM, o Presidente do Colégio da Competência de Emergência Médica da Ordem dos Médicos e o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. A audição que agora se concretiza e que é da maior importância para que o Parlamento conheça bem e de forma direta quais são atualmente as insuficiências e as dificuldades do funcionamento do INEM na perspetiva do STEP. Apesar de não se tratar de uma situação nova ou recente, importa lembrar que nos últimos meses têm proliferado as situações de degradação das condições de funcionamento dos meios do INEM, ambulâncias, serviços de helicóptero, designadamente por falta de profissionais das diversas áreas, profissionais, incluindo os técnicos de emergência para hospitalar. Estas dificuldades do INEM são graves porque estão a comprometer o acesso das populações a cuidados de emergência médica atempados e diferenciados, razão pela qual importa que a Comissão de Saúde possa obter os pertinentes esclarecimentos por parte das entidades mais diretamente envolvidas e conhecedoras da realidade da emergência médica no país. O STEP tem sido publicamente várias críticas à gestão do INEM. Disse recentemente, e cito, a desastrosa política de gestão que impera hoje no INEM tem afastado cada vez mais profissionais do Instituto. Referiu ainda que só no mês de Abril, mais de 30 técnicos de emergência pré-hospitalar iriam abandonar o INEM. Em novembro do último ano, o Sindicato anunciou o levantamento da greve, o trabalho extraordinário que tinha decretado face à abertura demonstrada pela tutela nessa altura para negociar a carreira destes profissionais. Mas no passado, no mês de Abril, iniciou nova greve ao trabalho extraordinário. No sentido de clarificar a atual situação do INEM, pergunto, na sua perspectiva, na perspectiva do STEP, tem informação de qual é o número exato de técnicos de emergência pré-hospitalar em falta para dar respostas às necessidades atualmente e qual o número de ambulâncias paradas neste momento no país por falta de técnicos. No seguimento disto, qual é a sua expectativa para o período de férias do verão neste contexto de falta. Na sua visão, também pergunto quais as principais causas para a taxa de abandono dos técnicos de emergência pré-hospitalar e se considera que algumas causas, como a mobilidade de recursos dentro das várias entidades, por exemplo, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, têm algum significado nesta taxa ou são outras as causas que levam a este abandono? Pergunto de forma clara, se entende que a falta de recursos humanos e a inegável degradação dos meios materiais do INEM têm prejudicado a prestação de socorro de emergência às populações? Pergunto também se considera que tem havido gestão danosa do erário público na estratégia de gestão do INEM e dou como exemplo a estratégia, por exemplo, de renovação do parque automóvel considerar os custos de aquisição da nova frota ou os custos de manutenção das viaturas com muito uso. E por último, pergunto também se o INEM tem criado programas inovadores como o INEM Família, o INEM PET, no sentido de promover uma maior satisfação dos seus profissionais. Neste sentido, gostaria de perguntar como é que vê estas medidas e qual a sua perceção do ambiente que se vive atualmente no INEM. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava a palavra ao Sr. Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro. Se quiser dividir a intervenção com a sua equipa, terá plena liberdade nisso. Sra. Presidente, a palavra é sua. Tem 4 minutos. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento, Sra. Presidente. Srs. Deputados, é uma honra para nós mais uma vez marcarmos presença nesta Comissão de Saúde que aproveitamos para referir que a nossa chamada logo no início da Legislatura, aliás, a semelhança de chamada já na Legislatura anterior, reflete também a importância que os Srs. Deputados e que a Comissão da Saúde dá à emergência médica e ajudo também a identificar que, de facto, atravessa um momento bastante difícil e que importa dar respostas. Sra. Deputada Isabel Fernandes, agradeço as suas perguntas. Vou tentar ser o mais sustento e objetivo possível. Se não consigo responder alguma pergunta, por favor, lembre-me na primeira ronda que depois responderei mais tarde. Relativamente ao número de técnicos de emergência pré-hospitalar atualmente no INEM, relembrar que o último relatório de atividades público do INEM refere que para os meios atualmente em funcionamento era suposto sermos 1.480 técnicos de emergência pré-hospitalar. O último número público conhecido, até divulgado nesta Comissão de Saúde pelo Sr. Presidente do INEM, pouco excedia os 900. Apesar de não haver números oficiais, pelas informações que o sindicato tem hoje, seremos cerca de 700 a prestar serviço nas ambulâncias de emergência médica, sendo que destes, muitos estão a afeto dos outros serviços, portanto, fora do serviço operacional, o que origina ainda um maior número de ambulâncias paradas. E, efetivamente, esta escassez tem como consequência direta ambulâncias fechadas, como o de Rejo, que temos vindo a denunciar, por falta de técnicos de emergência pré-hospitalar, por todo o país, aliás, à semelhança do que aconteceu já no ano passado. E passando já para outra pergunta, o que nos preocupa, o número de ambulâncias fechadas já no momento, e que denunciamos já em abril, aliás, deixaremos um dossiê em formato digital com o Sr. Presidente, se possível, depois distribuído pelos Srs. Deputados, o que refere precisamente ao levantamento de alguns exemplos da taxa de inoperabilidade de algumas ambulâncias para o mês de Abril, mas também já para o mês de Maio, e os números para Junho de coisas horários que conhecemos apenas durante esta noite são ainda piores do que aqueles que vamos deixar, portanto, depois faremos chegar também mais tarde. E, efetivamente, existem ambulâncias, algumas já nem sequer abrem, por falta de recursos, há exemplos que quer no centro do país, quer aqui em Lisboa também, outras têm taxa de inoperabilidade elevada, acima dos 80%, acima dos 70%, acima dos 90%, efetivamente é uma consequência direta da falta de técnicos, que depois se reflete também na prestação de cuidados de emergência médica em todo o país. E relembrar aqui que, atualmente, as ambulâncias de emergência médica do INEM, cujos profissionais somos nós técnicos de emergência para o hospitalar e em exclusividade, prestamos hoje cuidados diferenciados, já com exames complementares de diagnóstico, com administração de fármacos após a alimentação médica. Muitas das situações agudas são resolvidas por nós e o doente, muitas vezes, acaba até por recusar depois de ir ao hospital resolvida a situação aguda, o que até acaba por ter uma poupança para o próximo Sinal de Saúde. Estão não manças encerradas, ficam portugueses privados destes cuidados. A resposta do Sr. Presidente do INEM, que o sistema em rede funcione, quando não há respostas do INEM, irão as manças dos parceiros, o nível de assistência médica não é igual, efetivamente, porque o nível de competências é diferente, aliás, as competências das manças dos parceiros são as mesmas desde a década de 90. Apesar de se terem sido revistos manuais recentemente, continuamos no mesmo nível de cuidados, sem evolução nenhuma, bastante diferente da evolução que houve noutros países e que Portugal ainda não quis adotar. Causas para a taxa de abandono. Nós apontamos a margem do INEM, efetivamente, como principal fator, paralelamente com a fracata de atividade da carreira. E não há sequer a desculpa de que não têm sido abertos os concursos, porque na vigência deste Conselho Diretivo foram abertos os concursos para mais de 500 técnicos. Os últimos têm já ficado os vazios, porque as pessoas já não querem sequer vir para o INEM e não chegam, obviamente, para colmatar a elevada taxa de abandono que temos e que se reflete essencialmente pela forma e pelo desrespeito que o INEM tem para conselhos profissionais, nomeadamente com os técnicos de emergência para o hospitalar, apesar deste abandono já se refletir também noutras classes. E, dando alguns exemplos, só para terem, apesar de ficar também no dossiê, falar apenas num exemplo para verem até onde vai o desrespeito, desrespeito à lei laboral, desrespeito de direitos básicos. Durante de anos foram-nos subtraídas horas, que só cujo no processo reivindicativo forte junto do Sr. Ministro, e porque o Sr. Ministro anterior obrigou o INEM a cumprir, nos foram repostos. Mas, se me permitirem, no tempo que me resta desta primeira ronda, queria ler-lhes um pequeno excerto de um pedido que uma trabalhadora fez recentemente e que, por enquanto, muito rapidamente, muito rapidamente, só um pedido, um excertozinho de um parecer com superior ar, que fez um pedido de uma trabalhadora que, por questões familiares, não ter com quem deixar o filho, nem vaga em creche, pediu para trabalhar em meia jornada, recebendo apenas metade do ordenado. E o superior escreveu assim, a técnica de imersão hospitalar não é mãe solteira e o pai dos menores também trabalha em regime de turnos, num serviço privado não fundamental para a sociedade. Este parecer foi feito pelo superior, validado pelo Diretor Regional do Norte atualmente, pelo Diretor dos Cursos Humanos e pelo seu presidente do INEM. Portanto, isto exemplifica, e foi uma denúncia que recebemos recentemente, bem a forma como o INEM trata os seus profissionais. Muito obrigada, Sr. Presidente. Passava, então, a palavra. Agora vamos passar para intervenções no máximo de 4 minutos para os Srs. Deputados dos diferentes grupos parlamentares, e depois, já está habituado, tenho tempo para responder em bloco. Do Grupo Parlamentar do PS, dou a palavra à Sra. Deputada Sofia Andrade. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. e Srs. Deputados, em nome do Partido Socialista quero saudar o Presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Dr. Rui Lázaro e toda a equipa que os acompanha, agradecer a presença nesta audição e agradecer naturalmente e saudar o trabalho que todos os técnicos de emergência pré-hospitalar têm diariamente no terreno e que são um importante pilar para o socorro que diariamente está ao desporto da população. Em março de 2023 já tivemos a oportunidade de conversar em sede da Comissão Parlamentar de Saúde e ouvir da vossa parte uma descrição do estado da arte do setor profissional que representam. E, portanto, mais concretamente percebemos quais são os constrangimentos e dificuldades, mas mais importante que isso tentar perceber quais são as soluções ou qual é o caminho que nós podemos seguir para melhorar as condições do socorro. E, portanto, o que nos parece importante fazer neste momento é avaliar o atual ponto de situação de todas as questões que nos foram apresentadas e evidenciadas. E, portanto, a primeira questão que lhe gostaria de colocar tem que ver com os meios materiais do INEM, que é, aliás, um dos assuntos focados no requerimento apresentado pelo PSD. Nós sabemos que nos últimos anos, e aliás, isto é público, foi renovada a frota do INEM, entre 2016 e 2018, o Parque Bemeiro foi renovado a 100%, as 44 viaturas, e também que em abril de 2022, o INEM, com o apoio do Governo, procedeu à aquisição de 45 novas ambulâncias de emergência médica e ambulâncias CIB. E, portanto, no passado, quando falamos com a vossa entidade, e quando questionado sobre uma eventual necessidade de reforço de meios, o que nos foi dito foi que não haveria esta necessidade, que o problema não estaria nos meios, estaria porventura numa questão de gestão, e aí já lá vamos. E, portanto, a primeira pergunta que lhe faço é, precisamente, se mantém esta avaliação que faz quanto à não necessidade do reforço de meios. Uma segunda pergunta que lhe quero trazer tem que ver com os recursos humanos. E uma pergunta, digamos, em duas vertentes. uma primeira vertente da carreira e da atratividade de técnicos, e depois as questões da formação. Nós sabemos que, para termos emergência pré-hospitalar, para termos uma resposta, temos que ter técnicos devidamente qualificados. E, fazendo aqui uma resenha, desde logo em 2016, foi criada, até, uma guardada carreira especial de técnico de emergência pré-hospitalar, uma reivindicação há muito tida por vossas excelências. E, apesar desta reivindicação ter sido alcançada, o ato não se encerra em si só. E, portanto, em novembro de 2022, foi alcançado também um acordo com o Governo e com o Sindicato, que permitiu aqui haver um aumento salarial. Ainda assim, este aumento salarial, e todos estes ganhos que têm sido conseguidos, apesar de tudo, continua a haver a necessidade de captarem mais técnicos. Ora, e de acordo com as informações que retiramos do INEM, em dezembro de 2023, foram contratados coordenadores operacionais da carreira especial de TEP, 4 para a região de Lisboa, Valdo Tejo e Alentejo, 2 para a região do Centro, 4 para a região do Norte, e, entretanto, o concurso, informações do INEM, o concurso de 125 técnicos iniciado em 2022, a classificação final, o relatório final que foi publicado, já fixava 123 profissionais. Por outro lado, e também quanto à formação, que era um assunto muito criticado por parte do Sindicato, o que nós sabemos é que, de acordo com as informações também vinculadas, tem sido feito um esforço, no sentido de aumentar a formação. E, portanto, aliás, em janeiro deste ano, foram concluídos cursos de transição para 7 técnicos da Delegação de Lisboa e 12 técnicos da Delegação Regional do Norte. Por outro lado, sabemos também que a emergência pré-hospitalar é muitas vezes efetuada também por parceiros e que viriam na altura que a formação que também era dada aos parceiros não era o suficiente e que, porventura obsoleta, já nos falou aqui que foram criados novos manuais para que seja feito este auxílio. E termino, Sra. Presidente, e a questão que lhe quero deixar é, tendo em conta estes avanços que foram sido alcançados, quer na questão dos profissionais, quer no investimento e na formação, se tem havido aqui alguma aproximação entre aquilo que eram as vossas juros das reivindicações e aquilo que tem sido o posicionamento do INEM. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava já a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão. Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, eu gostava de perguntar, já assim, há de início, se de facto não concorda que esta demissão do Conselho Diretivo do INEM era a demissão que se esperava no setor da saúde e era a demissão que se esperava que acontecesse em primeiro lugar depois da tomada de posse deste governo. E diria mesmo não só essa demissão, mas também, na minha opinião, a instituição de uma comissão parlamentar de inquérito ao INEM e à gestão da NOSA que tem acontecido do INEM por várias ordens de razões. Desde logo, pelo mau desempenho, pelas suspeitas de viciação e das regras de contratação, que já irei mais à frente, mas também, por gestão da NOSA, pelo bullying que é feito autêntico aos recursos humanos e pela óbvia inoperacionalidade de meios. Vou tentar escapelizar cada um destes motivos. O mau desempenho e as suspeitas de viciação nas regras de contratação são manifestos. Tivemos, há poucos meses, buscas no sétimo piso do INEM em Lisboa, buscas da Polícia Judiciária em várias sedes regionais do INEM. E porquê? Porque se em 2014 nós tínhamos 5 helicópteros a funcionar 24 horas por dia em Portugal, hoje temos apenas 2. E o serviço passou de 7,5 milhões de euros para 12 milhões de euros. Ou seja, temos menos helicópteros a funcionar 24 horas por dia com mais 40% dos custos. E quem é que beneficia? Bem, parece-me evidente que quem beneficia com este esquecimento de lançamento de um concurso público e a necessidade de fazer um ajuste direto por mais milhões de euros é aparentemente para beneficiar uma empresa, aliás, essa empresa chamada Avensis, que é a empresa que detém, que faz a operação dos helicópteros do INEM, mas essa empresa chamada Avensis é, por sua vez, detida por uma outra empresa chamada Bedcock e essa Bedcock, que tem, apesar de ter um contencioso tributário com o INEM, que obrigou o INEM a contratar um escritório de advogados por 121 mil euros, apesar desse contencioso, pagou uma pós-graduação no estrangeiro ao doutor Luís Meira, presidente no INEM, uma pós-graduação, aliás, sobre a emergência hospitalar e emergência aérea. Portanto, esta gestão danosa é por demais evidente e, além desta gestão danosa, temos o bullying de recursos humanos que falou há pouco e que, de facto, provoca uma debandada total dos quadros do INEM. Disse, e muito bem, que neste momento dos 1.400 técnicos que deveriam existir no quadro existem 700, portanto, cerca de 50%. Antigamente, há uns anos atrás, nós vimos pessoas a virem da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para o INEM, vimos bombeiros a virem dos bombeiros das corporações para o INEM e hoje o que vimos é exatamente o contrário. Esta situação só pode decorrer, não só dos salários baixos, a nosso ver, mas também de uma séria postura de bullying laboral, de assédio moral perante os trabalhadores, como é o exemplo desse assédio moral que fizeram com a mãe que queria ir para casa tratar do seu filho nascido há pouco tempo. Além deste bullying, destes recursos humanos, temos, obviamente, aquilo que mais importa aos portugueses, que é a inoperacionalidade dos meios. E aqui é que está, talvez, a pedra de toque que demonstra a necessidade da demissão imediata de todo o Conselho Diretivo do INEM. Nós temos, neste momento, unidades em Portugal, como, por exemplo, vou dar alguns exemplos, a ambulância Coimbra 3 tem uma inoperacionalidade de 98%, Sra. Presidente, esta deve-lhe preocupar bastante, a ambulância Viseu 3 tem uma inoperacionalidade de 100%, a Braga 2, 73%, também Lisboa, Lisboa 7, inoperacionalidade de 90%, Lisboa 12, 97%, 3, 80%, 14, 98%, portanto, temos um nível de inoperacionalidade totalmente inadmissível. Para compor todo este ramalhete temos um buraco financeiro anunciado pelo Sr. Presidente do INEM há poucos dias atrás de 25 milhões de euros. O Sr. Presidente do INEM veio a público trazer à Alissa um buraco financeiro do INEM de 25 milhões de euros, dando como sugestão que se fosse aos seguros privados buscar esse dinheiro. Mas há uma coisa que é incompreensível e não sei se acompanha. Vou terminar. Dei-lhe a mesma tolerância. Muito obrigado pela tolerância. Termino com esta surpresa que é num instituto público que tem um buraco financeiro de 25 milhões de euros nós vemos no relatório de orçamento vemos que existe um ativo de 10 milhões e 250 mil euros de certificados de dívida a curto prazo. Ou seja, um instituto público que tem um buraco de 25 milhões de euros anda a comprar 10 milhões de euros de dívida pública. Gostava-nos de saber porquê. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava já a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, muito bom dia, Dr. Rui Lázaro. Cumprimentamos a Iniciativa Liberal do Sindicato de Técnicos de Emergência Pé-Hospitalar e a sua vinda aqui à Comissão de Saúde. Tenho aqui um conjunto de pontos e de questões para lhe colocar mas antes disso tendo em conta a sua intervenção e pedia que ficasse elaborada em ata que é absolutamente vergonhoso, diria até inadmissível aquilo que, enfim, o testemunho que deu a propósito dos considerantes que foram feitos por um técnico do INEM a propósito de um pedido de redução de jornada. É inaceitável esse tipo de considerantes sobre a circunstância familiar de um trabalhador, sobre a sua própria circunstância profissional do cônjuge de um trabalhador tudo isto roça surreal e, enfim, é condenável a todos os níveis e, portanto, é bom que isso fique registado e acompanhamos essa preocupação e, aliás, isto já vem a somar a muitas outras questões que fazem mesmo levantar a necessidade aqui de uma Comissão de Parlamentar de Inquérito para, precisamente, averiguar tudo isto que tem acontecido junto do INEM. Algumas questões que lhe vou levantar uma tem que ver com a tal inoperância há muitos relatos de pessoas que trabalham no INEM por exemplo de ambulâncias serem usadas para irem do Norte em particular da zona do Porto por Algarve e entregar peças para outras ambulâncias. Eu creio que não é preciso explicar que isto é um desperdício de recursos naturalmente usar uma ambulância para entregar peças de manutenção para servir outra zona do país e isto é apenas diria a ponta do iceberg dar-nos aqui uma ideia do que tem acontecido no INEM e, portanto, isso naturalmente põe em causa a sua operância e a eficiência e o bom uso dos recursos. Depois, outra questão que também nos preocupa é que, infelizmente, não existem dados públicos sobre os indicadores de performance do INEM. Nós não conseguimos avaliar. Estamos aqui, enfim, não há dados suficientes para podermos perceber o que é que tem acontecido com o INEM. Se esses dados existem, enfim, estão reservados à tutela, não deveria ser assim, é um instituto público e, portanto, há aqui também um dever de reporte e, portanto, gostaria de saber também o que é que o sindicato pensa sobre isso e fala aqui de indicadores vastos a todo o nível. Depois, a questão dos novos estatutos, sabemos que estiveram envolvidos em Selema, gostaríamos de ouvir a opinião do sindicato sobre os novos estatutos do INEM e o que tem a apontar relativamente a isso. relativamente à questão que reportou das ambulâncias, eu diria que é, enfim, uma consequência inevitável do nível historicamente baixo de investimento público, despesa capital, no Serviço Nacional de Saúde. As ambulâncias não votam e, como as ambulâncias não votam, é fácil cortar aí para depois fazer, tentar fazer um brilhareto noutras áreas e acho que a consequência imaterial disso é precisamente aquilo que reportou e, portanto, a pergunta que dirijo é se, de facto, se pudesse aqui detalhar um bocadinho mais todas as, todo o impacto que teve esse baixo nível de investimento público aqui tradutível nas ambulâncias e todo o material necessário, logístico necessário à operação do INEM. Finalmente, duas questões um bocadinho mais tangenciais mas que parece que possam ser relevantes também que é discutirmos eventualmente a questão da criação da figura do paramédico que existe já em vários países e se poderia ser aqui um contributo para o melhor funcionamento do INEM e tendo em conta que isso é uma competência que pode emanar daqui de um órgão deliberativo gostaríamos de ouvir também a vossa posição sobre o assunto e, finalmente, estou também já a terminar o meu tempo se, e é uma questão que coloco, se o foco do INEM não deveria estar mais na coordenação e na gestão dos recursos do que na ideia de prestação vertical, de prestador vertical que tenta fazer tudo e depois no final do dia não consegue fazer naturalmente e com deficiências visíveis. Portanto, gostaria de saber também a opinião do sindicato relativamente a isso. De facto, o INEM de dia está mais preocupado com a gestão do CODU e com toda a parte de coordenação e gestão dos recursos e gestão da cadeia que alimenta o serviço de emergência pré-hospitalar mais do que ter também a prestação do início ao fim. Com isso concluí. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Cumprimento rigorosíssimo do tempo. Passava a palavra à Sra. Deputada Marisa Matias. Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente do Sindicato e restantes membros, bem-vindos a esta audição. Nós reconhecemos bem as dificuldades que estão a enfrentar no INEM e por isso mesmo apresentámos já uma proposta de resolução, um projeto de resolução para reforçar não só o INEM mas também a resposta à emergência pré-hospitalar. Já se falou aqui e o Sr. Presidente começou por aí também das escassez de pessoal no INEM que há de facto uma falta de profissionais e em particular no caso dos técnicos de emergência pré-hospitalar que são mais de quantos centros profissionais segundo os dados que temos e que também foram referidos pelo Sr. Presidente e as primeiras questões que lhes gostaria de colocar são nesse sentido ou seja de que forma é que estas carências impactam na atividade do INEM por um lado e também no sentido de algumas questões já foram colocadas se nos pudessem dar mais detalhes em matéria da taxa de inoperabilidade das ambulâncias da abertura de novas ambulâncias e nomeadamente em locais onde pela lei deveriam existir ambulâncias e não existem ou também se nos podem falar da capacidade de resposta dos CODU se nos podem falar do tempo de demora para acionamento dos meios porque obviamente deduzimos que estas são consequências da falta de profissionais no INEM e que são consequências sérias tendo em conta que são serviços fundamentais um segundo leque de questões tem a ver com as declarações recentes da Sra. Ministra da Saúde no Algarve quando foi questionada a propósito das taxas da inoperacionalidade de 70% em alguns dos postos e a Sra. Ministra afirmou que há um pedido feito pelo menos 200 técnicos sabemos que não são suficientes e ainda sobre este pedido disse mais em concreto que temos de ver como é que conseguimos dentro dos mapas de recursos humanos que temos dentro do Ministério da Saúde suprir essas carências percebem porque é que coloco esta citação da Sra. Ministra porque entendemos que estas declarações falham pelo menos em três aspectos em primeiro lugar não são 200 profissionais que estão em falta são quase 600 em segundo lugar porque essas carências não são suprimidas com os mapas de recursos humanos existentes dentro do Ministério da Saúde são resolvidas com a contratação de novos profissionais e em terceiro lugar porque em nenhum momento a Sra. Ministra faz referência à melhoria das carreiras e dos salários dos profissionais do INEM e em particular dos técnicos de emergência pré-hospitalar e parece-nos a nós que sem isso não será possível ofixar os profissionais por razões que já foram referidas e que também já foram suscitadas por outras questões anteriores e portanto acham e é a pergunta que faço aos membros do sindicato em particular ao Sr. Presidente acha que sem intervir na carreira dos técnicos de emergência pré-hospitalar é possível suprir as carências do INEM como se nos pode falar de como é que têm sido as taxas de sucesso nos concursos que já foram lançados recentemente e também já agora se nos podem falar das taxas de existência porque temos conhecimento que há também taxas de existência e quantos trabalhadores ficam de facto no INEM e se nos processos de concurso que têm sido abertos as contratações têm sido suficientes para suprir ou não as saídas e uma última pergunta ainda dentro do tempo que tenho nós ouvimos falar muitas vezes da falta de dinheiro do INEM nós não ignoramos que como é óbvio quer no INEM quer em outras instituições da área da saúde são precisos mais recursos e portanto há uma necessidade de maior orçamento mas não é apenas uma questão de falta de orçamento e por isso gostaria de lhe perguntar como é que avaliam a atual gestão feita pelo Conselho Diretivo do INEM e se há áreas em que poderia melhorar muito obrigada muito obrigada desculpe senhora presidente eu vou ter que sair porque tenho outra audição peço desculpa nós estamos muito atentos e atentas às respostas o Moisés estará aqui mas eu se puder ainda regresso peço desculpa mas são muitas sobreposições muito obrigada senhora deputada passava a palavra ao senhor deputado Paulo Moacho senhor deputado obrigado senhora senhora presidente muito bom dia ao senhor presidente do sindicato de Rui Lázaro estas questões das dificuldades de recrutamento e dos recursos humanos do INEM também nos preocupam e penso que também é geral há quem fale mesmo num risco do INEM entrar em colapso e portanto também perguntava-lhe se é também essa enfim a sensação que tem relativamente à falta de trabalhadores desde pelo menos 2021 que há vagas que ficam desertas nos concursos e o último concurso salvo erro foi o concurso com o menor número de candidatos de sempre o que nos indica claramente que há aqui um problema há aqui um problema que se vai refletindo ao longo do tempo numa dificuldade de recrutamento e numa falta de pessoal esses dados também já foram aqui dados cerca de 400 trabalhadores que faltarão no quadro de pessoal e depois se tivermos em conta aquilo que são se calhar férias que é preciso os trabalhadores tirar podemos estar a falar de 500 ou 600 trabalhadores que faltarão e perguntava-lhe também o que é que consideram que é preciso fazer para inverter isso em termos daquilo que é a revisão da carreira se acham que a possibilidade da criação de uma carreira única para os profissionais de cuidados para hospitalares pode ser uma solução em que sentido é que isso poderia ajudar e quais é que são no vosso entender as principais dificuldades que fazem com que não só as pessoas não se candidatem como depois o INEM não consiga reter os trabalhadores e eles continuarem a prestar funções e que acabem por abandonar os quadros deste instituto obrigado muito obrigada senhor deputado passava a palavra ao senhor presidente do sindicato dos técnicos de emergência pré-hospitalar o Rui Lázaro e tem 24 minutos com uma pequena tolerância como foi dada aos senhores deputados mas para poder responder a um conjunto muito alargado de questões muito pragmáticas que foram colocadas e muito pertinentes muito obrigada senhor presidente obrigado senhor presidente obrigado senhor deputado pelas perguntas de facto bastante pertinentes permitir-nos não esperamos nós esplanar bem respondendo o estado em que o INEM se encontra muitas perguntas cruzam se ou são comuns portanto não vou distinguir aqui apesar de seguir a ordem não vou distinguir aqui algumas vão sendo respondidas em comum efetivamente senhora deputada mantemos as declarações quanto às necessidades que a frota tinha na altura que são as mesmas hoje apesar da renovação que foi feita como a senhora deputada disse e acrescentamos que na altura não era por causa disso nem é por causa disso que as ambulâncias estão paradas estão paradas por falta de técnico isso fica claro contudo o estado da frota que nós apelidamos lastimável permanece e a diferença é que se não tivesse sido feita essa pequena renovação da frota hoje em dia para além de não ser paradas por falta de técnicos também já estavam paradas por não haver viaturas disponíveis portanto isso ainda não acontece hoje fruto dessa renovação que foi feita efetivamente mas continuamos a ter ambulâncias com mais de 700 ou 800 mil quilómetros a funcionar viaturas médicas também com mais de 500 e 600 mil quilómetros o que não é todo adequado muitos países a partir dos 200 mil quilómetros outros 5 anos descartam as viaturas em Portugal o INEM continua a mantê-las ao serviço relativamente à contração de coordenadores Sr. Deputado permita-me só dar uma nota que não foram contratados os coordenadores este é um aspecto muito curioso peço desculpa é que perante o número cada vez menor de técnicos de emergência para o hospitalar a decisão do consultório diretivo que nós criticámos e criticámos na altura o próprio Ministro da Saúde foi aumentar o número de chefes portanto não somos menos técnicos mas pelas ações do Instituto Direativo precisávamos de mais chefes e o que fez com a mobilidade destes coordenadores foi retirar mais técnicos dos serviços operacionais e no concurso que a deputada referiu foram de facto mais de duas dezenas para os colocar a chefiar a fazer horários a gerir as escalas e as faltas dos trabalhadores portanto isto que veio causar foi ainda mais ambulâncias fechadas por falta de técnicos porque foram de facto retirados dos serviços operacionais efetivamente Sra. Deputada chegámos a um acordo e aqui não só fruto do nosso trabalho mas fruto também do trabalho desta comissão da anterior legislatura de todos os Srs. Deputados não queria fazer aqui distinções conseguimos chegar a um acordo com o Sra. Ministro da Saúde o primeiro como referiu bem em novembro que traduziu e foi esse sinal que nos levou a levantar a greve na altura subimos um início remandatório muito pouco como nós falamos na altura aliás não concordámos com ele a nossa proposta era bastante diferente mas aceitámos esse sinal que tirámos a greve retomámos a greve por inexistência de mais conversações e depois fizemos um acordo mais abrangente aqui em que o Sra. Ministro e a nossa frente portanto isto é indesmitível obrigou o Sra. Presidente do Unema a repor direitos que nos vinha a subtrair há vários anos e foram parcialmente repostos negociámos também com o Sra. Ministro a implementação das competências que estavam em falta na altura e que permanecem algumas em falta como a calendarização que o Sra. Presidente do Unema não cumpriu a calendarização mas avançaram mais duas facto é que apesar disto estar planeado e calendarizado assim que o Anteo Primeiro Ministro anunciou a sua demissão o Sra. Presidente do Unema mandou suspender tudo e a formação voltou a estagnar portanto quando falamos na gestão do Inem e aqui agora ainda ao encontro da pergunta do Sr. Deputado Pedro Farzão efetivamente este Conselho Diretivo continua a dar sinais que não tem capacidade de gestão do próprio Inem a nosso sindicato pouco nos interessa a pessoa que está à frente do Instituto desde que as respostas sejam dadas efetivamente não têm sido dadas isso é que nos preocupa e isso é que nos trouxe ao Estado que chegamos relativamente aos dados que vêm a público sobre a atividade do Inem efetivamente são escassos nós o que denunciamos e o que vos trazemos é baseado em denúncias que os próprios associados nos fazem e o dossiê que vos vamos deixar vem dessas denúncias a denúncia que fizemos no ano passado no Ministério Público só de uma vez entregamos no Ministério Público mais de mil ocorrências com atraso superior a 30 minutos a uma hora e a duas horas isto só para se encontrar uma ambulância para enviar para uma ocorrência e isto é uma consequência direta da falta de técnicos mas também da gestão que o Iname tem tido e explico já mais à frente outra pergunta o que quero dizer com isto Sr. Deputado Pedro Frazão efetivamente os casos estranhos que o Iname que o Iname tem tido que muitos deles têm sido denunciados por nós que têm sofrido investigações da Polícia Judiciária de várias que saibamos ainda não tiveram consequências provavelmente já justificavam de facto uma comissão parlamentar de inquérito na nossa opinião já o defendemos publicamente no passado não mudamos não mudamos esta nossa esta nossa opinião e efetivamente o exemplo que eu trouxe aqui hoje reflete o desrespeito e o Sr. Deputado deputado de bullying nós falamos em perseguições a trabalhadores e é cada vez mais abrangente portanto cada vez mais descontentes e isto responde a outra questão que é leva os trabalhadores a fugir e a sair do Iname muitas vezes para empregos onde inclusive tem um início remonatório inferior ao nosso portanto os próprios trabalhadores preferem ir ganhar menos mesmo só para sair do Iname pela forma como o Iname trata os seus profissionais a gestão da nossa equipa financeira o helicóptero desse fizemos foi uma denúncia nossa também conjuntamente com o sindicato dos pilotos da aviação civil de facto foi estranho é estranho que por um serviço inferior o Iname pague e num ajuste direto mais cerca de 40% do serviço a consequência direta da supressão desses meios é que transportes que deviam ser feitos de helicóptero são feitos muitas vezes de ambulância em mais tempo e em zonas do país com estradas bastante sinuosas e com condições com metéricas adversas acrescenta ainda à demora mas não fica por aqui a gestão no Iname e nós temos mais exemplos e dou-lhes um claro por exemplo desde que este presidente do Iname assumiu as funções que passou a haver uma gestão bastante menos criteriosa das deslocações profissionais e temos hoje técnicos que são obrigados por exemplo a deslocar-se de Viena do Castelo para trabalhar no Porto para ir trabalhar ao Colo no Porto e depois no mesmo e recebe ajudas de custo e bem se vai tem que receber e nada contra o Iname paga com atraso de meio ano mas paga depois trabalhadores do Porto do Codú vão fazer serviço a Viena do Castelo no mesmo dia cruzando as deslocações aumentando a despesa do Iname em ajudas de custo e isto não acontece isto é um exemplo isto acontece pelo país todo acontece todos os meses todas as semanas todos os dias portanto se convém por tal o Sr. Presidente do Iname como é que autoriza que isto aconteça como é que chegamos a este ponto que é que o Instituto espera ganhar com isto muitos destes trabalhadores nem querem ir fazer trabalho porque perdem tempo nas viagens porque têm filhos porque causa constrangimentos na vida familiar mas o Instituto Nacional de Administração Médica obriga-os a deslocarem-se fazendo esta rotatividade desrespeitando o princípio do respeito pelo local de trabalho que é o trabalhador porque o trabalhador deve ter um e apenas um só local de trabalho ainda por cima as ambulâncias têm todas as carencias os trabalhadores fazem falta evidentemente nas ambulâncias mas depois são deslocados para outros locais para depois virem outros desses locais ao local isto não faz sentido nenhum gestão de anosa é o mínimo que lhe podemos chamar nós não temos prova nenhuma nem nenhum dado que nos leve a pensar que possa haver aqui um concluio para favorecer quem quer que seja mas no mínimo gestão de anosa só pode ser é o primeiro de todos nós que está a ser desperdiçado com este tipo de gestão que já criticámos na altura que mantínhamos conversações e que deixámos ter porque ele não quer com o Sr. Presidente do Iname que ele nunca nos soube responder nem soube alterar portanto mais um argumento para justificar que o Sr. Presidente da República de facto investigue a gestão que está a passar que se está a passar atualmente no Iname efetivamente era a admissão era a primeira admissão que esperávamos Sr. Deputado era a admissão do Cusativo do Iname mas ainda não foi acreditemos nós e esperemos nós que chegue o dia não pelas pessoas que lá estão mas pelas respostas que precisam ser dadas e que não têm sido dadas Sra. Deputada Marisa Matias já não está presente já fui respondendo às respostas algumas perguntas que ela fez abordou alguns temas muito interessantes que é a capacidade de resposta do Escolu efetivamente se o ano passado a carência técnicos de emergência para os hospitalares se refletiu a pena nas ambulâncias já em Abril se começou a refletir este ano no Escolus com o agravante de que se o ano passado foi difícil arranjar ambulâncias disponíveis para enviar para as ocorrências e demoravam demasiado tempo porque gostavam de encontrar atualmente também já temos chamadas em espera na central de emergência do Iname nos Codos e pelos factos que nós temos que deixamos no dossiê em formato digital muitas vezes mais de 50 chamadas em espera já passaram na central 112 e o Iname não tem capacidade de resposta precisamente pela carência de técnicos as anúncias que nós temos dizem-nos que no Codú de Lisboa que é o maior do país temos muitas vezes apenas 4 e 5 técnicos a atender chamadas da linha 112 quando o esperado seria entre 25 e 30 portanto isto obviamente tem que se refletir no tempo de resposta e na capacidade de resposta nos Codús aliados hoje mesmo pela terceira vez e no momento que estamos aqui pela terceira vez este ano existe um condicionamento eletrónico no Codú do Porto do Norte que obviamente está a ter consequências na capacidade de atender chamadas não estão chamadas 112 a entrar no Codú do Norte ou estão a entrar de forma intermitente entram umas e outras não quanto à resposta de Sra. Ministra no Algarve que também ouvimos com atenção efetivamente não há mais recursos no Ministério da Saúde que possa completar o nosso trabalho nós somos o único profissional de saúde que trabalha exclusivamente em emergência médica não há mais nenhum no país somos também o profissional de saúde que tem mais formação em emergência médica se cai aqui que nem nos carros nas vituras médicas os médicos e enfermeiros têm tanta formação em emergência médica como nós não temos mais competências apesar de já estarem legisladas desde 2016 porque o Sr. Presidente de Nema assim não o entende apesar do acordo que fizemos com o Antônio Ministro da Saúde de elas avançarem na neutralidade que já estariam hoje todas no terreno o Sr. Presidente de Nema resolveu suspender o processo quando o Governo se demitiu e respondendo aqui a outra questão também já da Inicípio Liberal efetivamente a solução tem que passar por estes profissionais se nós temos hoje profissionais qualificados que fazem e o INEM divulga isto divulgou isto quando foi a divulgação dos dados do protocolo que efetivamente com estas novas competências salvamos diariamente vidas então porque é que esta carreira não é largada a todo o sistema a todo o sistema de ambulâncias do país já houve uma proposta na legislatura anterior para a criação da carreira de paramédico foi que os países mais julgados que nós decidiram avançar criar de facto uma evolução da nossa carreira para a ciência que é a paramedicina e aí obviamente será a resposta global para a emergência médica obviamente que isto não se consegue de um dia para o outro quanto às soluções que a sua deputada do Comitado PS também nos pergunta e ainda ontem reunimos com o coordenador da Task Force que está a elaborar o plano de emergência para a saúde e efetivamente as respostas que apontámos foi que para este verão não há milagres não vamos conseguir suprimir a atualidade dos constrangimentos mas a resposta a ser dada tem que ser pela via dos técnicos da valorização da carreira é necessário iniciar imediatamente o processo de inicialização da carreira que há de demorar meses e tem que ser dado um sinal financeiro ou através da revisão de submoneratório ou de inclusão no sumo sítio de risco a estes profissionais para que a taxa de abandono diminuia drasticamente que supera hoje os 40% mas também para que o concurso já anunciado pela senhora ministra dos 200 possa de facto ter candidatos os últimos dois concursos tiveram uma taxa de candidatos a concluir o concurso se ficar trabalhando efetivamente no INEM inferior a 25% portanto dos 178 do penúltimo concurso menos de 40 que ficaram a trabalhar no INEM e muitos deles já hoje já cá não estão portanto efetivamente ou se faz alguma coisa agora ou daqui a alguns meses nós deixamos de existir e deixa de haver o INEM a prestar cuidados de emergência médica porque nós desaparecemos da equação o seu deputado livre também colocou algumas questões pertinentes e o colapso que se referiu de facto o colapso já estamos hoje não estamos em risco de entrar já estamos hoje quando no verão passado noticiava foi notícia foi público algumas notícias foram nossas como a mulher esperou mais de uma hora e meia por uma ambulância e acabou por falecer dois doentes com patologia cardíaca acabaram por falecer esperaram mais de uma hora e meia por uma ambulância em colapso já estamos e se o ano passado atingimos este colapso um pouco mais tarde este ano já começamos em abril ou se faz alguma coisa agora ou então vai ser ainda o cenário será com certeza pior que o ano passado a resposta passa pela minha resposta anterior a valorização da carreira dos técnicos que ainda não foi valorizada para que se possa atrair mais e sustentar os que estão hoje a trabalhar num instituto realçamos e estas são as discussões que os nossos associados nos transmitem nas reuniões plenárias que fazemos efetivamente é fator fundamental o respeito que o Conselho Diretivo do INEM tem que ter para constecos de emergência para hospitalar e que nunca soube demonstrar ao longo destes últimos anos uma pergunta também bastante pertinente sobre a política do INEM de gestão da família e de poderem levar os animais para o local de trabalho isto foi se aspetado motivo de checota entre os profissionais do INEM por um lado porque no que respeita ao INEM eu já dei aqui um exemplo este é um de centenas deles em que o INEM de facto não tem a mínima preocupação com a gestão familiar de cada profissional não permite mobilidades entre ambulâncias apesar de haver escassez técnicos em todo o lado estava a dar um exemplo há bocado de Viana efetivamente está uma lança de Viana uma lança cadente como todas as outras técnicos e uma trabalhadora na Associaada que fez um pedido há uns meses precisamente porque tem duas filhas uma delas bebé e não consegue gerir fazer a gestão familiar deixar na creche e ir trabalhar para o Porto pediu para ser mobilizado para a lança de Viana ainda aguarda uma resposta e já teve uma negativa fez uma segunda ainda aguarda portanto o INEM não tem nenhuma preocupação com a gestão familiar de profissionais tem um gabinete de marketing que funciona tão bem que se os restantes funcionassem da mesma forma de certeza que não estávamos aqui reunidos e que não havia grandes problemas quanto à questão do 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 INEM amigo dos animais é mesmo é inquestionável que quem trabalha nos serviços operacionais não sequer se pode aplicar e quem trabalha nos serviços todos os trabalhadores que nos contactaram e os nossos atos criticaram esta medida que serve apenas para desviar o foco da atenção dos problemas mais graves que o INEM atravessa e distrair e desfocar do essencial efetivamente como alguns dos seus deputados também abordaram a carreira única passará a ser é no nosso ponto de vista a melhor solução e reparem que nós temos hoje uma assistência de cuidados de emergência médica bastante dispara entre as grandes cidades do resto do país não é de agora já vem de há muitos anos já vem de desde 2004 que foi no final da nossa profissão que começámos a ter meios mais diferenciados do habitual com a revisão da carreira em 2016 mais diferenciados ficamos e o cenário que temos hoje em dia é que nas grandes cidades onde temos ambulâncias de emergência médica ou nas pequenas onde temos uma CIV mas com uma área bastante grande que não serve toda a gente temos cuidados de emergência médica hoje diferenciados e depois no resto do país a resposta é garantida isto representa 85% das necessidades pelos parceiros bambins que nos melham cuja formação obsoleta efetivamente nós apelidamos que apesar de ter tido uma revisão de manuais foi uma revisão meramente ilustrativa as competências são hoje exatamente as mesmas que eram na década de 90 aliás a comissão que promoveu a reestruturação das urgências em 2007 mas também o posteiro de ordem dos médicos em 2016 para a nossa carreira aconselhava precisamente a que houvesse um aumento de formação de quem presta serviço nas ambulâncias portanto o nosso mas também dos parceiros e a ordem dos médicos em 2016 já dizia que a nossa carreira salva vidas mas é também necessário iniciar a evolução para os parceiros as outras entidades que prestam cuidados de emergência médica por todo o país e se as nossas ambulâncias que são as mais diferenciadas até estão relativamente próximas dos hospitais que estão nas necessidades 5 ou 10 minutos no interior do país temos localidades em que o hospital referenciadista há mais de uma hora muitas vezes há mais de uma hora e meia do hospital de referência e a única resposta que tem é uma ambulância cujas competências vêm de 1990 completamente desadequadas muitas vezes ensinamos familiares dos doentes crónicos ou técnicos de ação educativa que trabalham nas cantinas a administrar farmacologia num contexto de emergência mas que depois estes profissionais vão beijos que os jovem nem sequer podem fazer e que nós podemos há meia dúzia de meses porque antes também não podíamos esta é a realidade que temos a carreira única é a solução mais rápida para a medicina em que o Sr. Deputado Olivo sugere a evolução mais longa mas será na nossa opinião o melhor caminho a seguir mais seguro mais eficaz e mais eficiente e relembrar aqui que todos os doentes que estiverem a sua situação aguda resolvida muitos deles não precisam depois sequer de ir ao hospital podem ser encaminhados mais tarde para os cuidados de primários ou até nem necessitar porque a situação crónica mantém-se mas já aguda está resolvida acho que respondi às perguntas todas Sra. Presidente que você cumpriu o tempo muito obrigado muito obrigado Sr. Presidente cumpriu o tempo e portanto cumpriu e passávamos para a segunda ronda e eu passava já a palavra à Sra. Deputada Isabel Fernandes por favor muito obrigada Sra. Presidente esta audição mostrou mostrou que em boa hora o PSD achou por bem nesta situação do colapso que o INEM atravessa ouvir os vários intervenientes e as forças no terreno do socorro pré-hospitalar foi fundamental e é fundamental haverá novas audições nas próximas semanas é fundamental clarificar uma série de aspectos que não têm passado da melhor forma da forma mais correta um deles por exemplo tem a ver com o PS passou a imagem ou comunicou uma renovação da frota automóvel que na realidade não nos parece que tenha sido isso que aconteceu parecem-me renovações pontuais depois relativamente àquilo que é a má gestão de recursos também perceber que não é não nos podemos falar de desinvestimento quando falamos num ajuste direto dos últimos meses em que obriga o INEM ou custa o INEM quase mais um milhão de euros de pagamento à empresa de ajuste direto responsável pelo transporte de helicópteros portanto não sei se é uma questão de desinvestimento se é uma questão de má gestão daquilo que é deixava só aqui uma 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 perguntinha que é preocupante e vou ser muito rápida peço desculpa que é quando fala no atraso dos atendimentos e que é um diagnóstico gravíssimo se existe um plano de priorização de recursos no INEM relativamente a estas situações que já estão identificadas naquilo que é o recurso das viaturas Muito obrigada senhora deputada passava a palavra à senhora deputada Sofia Andrade por favor Muito obrigada senhora presidente quero agradecer ao presidente dos sindicatos mais uma vez a presença nesta audição agradecer todos os esclarecimentos todas as informações que mais uma vez nos apresentou e que nos permitem ter uma opinião muito mais esclarecida muito mais informada sobre esta matéria Permita-me dizer senhora deputada do PSD não quis passar uma imagem portanto tudo aquilo que eu disse é factual o investimento aconteceu houve esta alteração na frota portanto não foi um passar de imagens foi apenas uma resenha daquilo que aconteceu Relativamente ao INEM nós sabemos que é a entidade do Ministério da Saúde que é responsável por coordenar o CIEM já tivemos oportunidade também de falar nisto no passado e portanto este acompanhamento esta avaliação da funcionalidade da rede quero aqui perceber de que forma é que tem sido feita porque temos uma série de parceiros que integram esta rede e portanto havendo esta esta função que lhes é atribuída de fazer esta coordenação quero perceber de que forma é que é feita esta coordenação do trabalho do CIEM e por fim dizer que até como aqui já referiu houve a abertura do governo do Partido Socialista no passado para que fossem feitas algumas aproximações àquilo que eram as vossas reivindicações esperemos que a bem de todos nós a bem de todos os portugueses que estas conversações esta janela de conversação continue aberta com o governo que entretanto não oposse a bem de todos os portugueses muito obrigada Muito obrigada Sra. Deputada passava já a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão Muito obrigado Sra. Presidente de facto o que acontece no INEM impacta a vida dos portugueses e eu quero recordar aqui que o ano passado morreu um montanhista a quem falhou o socorro na guarda em Portimão um bebê morreu com derrame cardíaca após esperar 6 horas por transferência dos tais helicópteros que estão agora com menos operacionalidade e o INEM sempre que acontece um caso destes que a miúda aparece na nossa comunicação social a única coisa que faz é anunciar um inquérito e foi o que aconteceu nesta vez em que o INEM anunciou que ia abrir um inquérito por o caso da grávida de Santiago do Cacém que perdeu um bebê eu gostava de lhe perguntar o que é que acontece aos resultados destes inquéritos porque nós nunca chegamos a saber o que é que acontece a cada inquérito que é levantado por morrer um português por falta de socorro e por inoperacionalidade do INEM e quanto ao que a Sra. Deputada do Partido Socialista disse sobre o investimento nas viaturas olha o que aconteceu ano passado foi isto foi viaturas do INEM assaltarem-lhes as rodas literalmente assaltarem-lhes as rodas durante um socorro este caso foi em Braga quando uma vimerse estava a dirigir a um português que estava em Apus e portanto o que nós temos aqui do PS é uma enorme hipocrisia política porque na legislatura anterior esta bancada parlamentar entregou mais de três requerimentos nesta comissão para chamar o Sr. Presidente do INEM sobre estes e outros escândalos e a pancada do Partido Socialista chumbou sempre sempre os nossos requerimentos nunca quiseram saber o que é que se estava a passar e portanto eu gostava que de facto nós fôssemos informados pelo PSD porque é que não se faz a demissão deste Conselho Diretivo eu sei que há uns anos o INEM e este Presidente recebeu um veículo vou terminar este Presidente recebeu um veículo da maçonaria eu não sei se existem algumas obediências escondidas para que este Presidente continue na cabeça do INEM mas eu acho que já chegou a altura da demissão do Conselho Diretivo do INEM muito obrigada já entendemos muito obrigada passava peço desculpa passava a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes por favor muito obrigada Sr. Presidente eu peço desculpa ao Dr. Rui Láser que tive mal sentado portanto acabei por não ouvir a resposta que eventualmente me dirigiu peço desculpa por isso depois em casa irei rever a sua intervenção e era só para dar nota disso não tenho enfim agora não tenho forma de dar uma réplica portanto não tenho muito a acrescentar obrigado muito obrigada Sr. Deputado dava agora a palavra ao Sr. Presidente Rui Lázaro e tem 4 minutos para esta intervenção em bloco faz favor obrigado Sr. Presidente obrigado Srs. Deputados vou continuar a ser objetivo portanto acho que o tempo vai chegar para responder ao que faltava na educação anterior e mais as perguntas pertinentes colocaram agora relativamente a novos meios de facto existe um despacho com mais de 10 anos que diz entre outras coisas que cada serviço de urgência médica ou cirúrgica devia ter uma almança de emergência médica que ainda não está cumprido assim como cada capital distrito devia ter um motociclo de emergência médica que também não está cumprido isto foi o que foi planeado há mais de 10 anos e que não é executado efetivamente por escassez de técnicos de emergência pré-hospitalar a renovação da frota aconteceu nos moldes que o disse inicialmente foi feito suprimiu as necessidades mais urgentes não evitou continuemos com ambulâncias obsoletas e vitores médicos obsoletas a circular evitou foi que tivéssemos hoje muitas ambulâncias fechadas por falta de viatura e apenas temos por falta de técnicos de emergência pré-hospitalar apesar disso há umas semanas atrás em simultâneo tiveram 3 viaturas médicas de emergência e reanimação no norte paradas por falta de viatura e não havia viatura para substituir foi preciso acelerar o processo nas oficinas para que se resolvesse acrescentar à mais gestão financeira do INEM um episódio curioso aliás a plataforma abasso.gov permite ter alguma imagem da gestão conhecida feita pelo INEM em que praticamente todas as compras são feitas por ajuste direto inclusive algumas com caráter estranho por exemplo a equipa do helicóptero de Viseu permanece pernoita num hotel relativamente próximo do aeródromo num processo de ajuste direto que o INEM renova de 6 em 6 meses com a desculpa de que é urgente arranjar um local para a pernoita das equipas mas esta urgência arrasta-se há 6 anos há 6 anos que é urgente o INEM arranjar uma solução para a pronta das equipas ainda não houve outra que fosse estar a gastar dinheiro num hotel com a ordenabilidade que isso tem o plano de priorização dos coludus e dizer-lhe que neste momento o relato que tivemos é que já estão mais de 30 chamadas em espera para serem atendidas por causa desse constrangimento no norte e a priorização é feita após a triagem ou seja após a triagem clínica da emergência se a situação for muito grave e aqui há dois tipos de prioridades muito grave é despachado o meio se houverem disponíveis logo no momento se a situação for menos grave então pode ter de ficar em espera se não houver alunos disponíveis mas apenas depois de ter uma triagem clínica neste momento as 30 chamadas que estão em espera não têm nenhuma priorização porque esse nível ainda não existe enquanto ao INEM ser o responsável pela resposta em rede e como avalia esta capacidade de resposta o INEM por isso simplesmente não avalia esta capacidade o INEM despacha as ocorrências para as entidades que é parceiro nas relações do INEM faz uma avaliação faz um acompanhamento aliás temos uma série de registros obrigatórios que cumprimos e que somos permanentemente auditados nas entidades parceiras isto não existe o INEM despacha a ocorrência e muitas vezes não sabe sequer o que aconteceu mais ao doente em que o Estado estava em que o Estado chegou apesar de existir um registro clínico não é consultado apenas o INEM paga a emergência à respectiva entidade Sr. Deputado de Frazão os resultados dos inquéritos os pouquíssimos e contam-se por desde uma mão que tivemos conhecimento que chegaram ao fim serviu apenas para responsabilizar pequenas falhas de técnicos ou no atendimento da chamada ou em entidades que prestaram socorro naquela emergência os mais graves em que morreram pessoas desconhecemos apesar de já termos até sido ouvidos quer pela IGAS quer pelo Ministério Público não há outro processo destes nem internamente nem nas autoridades competentes que nós saibamos chegaram ao fim desconhecemos completamente o seu desfecho aliás é curioso era curioso que perguntassem sobre o Sr. Presidente quando ele estivesse cá muito obrigada Sr. Presidente damos então por concluída esta audição agradecemos ao Sr. Presidente bem como a todos os membros que o acompanham nós vamos prosseguir aqui os nossos trabalhos eu vou só levantar para me despedir de voz e depois peço que acompanhem